Para você que é amante de Lula e o considera um herói nacional, veja o que ele fez um dia juntamente com os seus companheiros, aliás, a rebelia, a rebelia dos seus companheiros, numa certa situação de greve de fome. Depois, quem sabe, vocês possam eventualmente mudar de ideia, embora eu duvide. Prestem bem atenção à greve de fome do Lula no meio dos seus companheiros. De que eu me recordo, porque aí a gente vai fazer um paralelo entre o comportamento dele na cadeia e do Tiradentes. O Tiradentes manteve a dignidade. Vamos ver o que fez o Lula, o que tentou fazer. Tem episódios muito engraçados. Uma vez, nós entramos em greve de fome. Eu era contra a greve de fome na cadeia. Eu achava que a gente não deveria judiar do próprio corpo para contestar a nossa prisão. Mas aí a maioria já liberou para fazer a greve de fome, vamos fazer a greve de fome. Eu tinha um monte de bala paulistinha e eu escondi embaixo do travesseiro, na expectativa de que eu pudesse, de noite, chupar uma balinha. E aí o meu companheiro de jama toda bom descobriu, deu descarga nas minhas balas todas, e eu fiquei sem bala. Pronto, ele que enganava os companheiros da greve de fome. Não, então é tão personalista, tão egoísta o cara, que ele não ia dar bala para os outros, você notou, né? Não é mesmo uma coisa linda de morrer? É um herói do povo, minha gente. Que tal, Zé Maria?